E aí no YouTube, quem fala aqui é o MundoVG e hoje estamos aqui para mais um vídeo galera O vídeo de hoje galera é uma votação galera, é assim, uma votação porque eu achei um game mano Eu já trouxe no canal o game, era até para ser uma série, só que acabou não sendo uma série, tá ligado? Só que aí agora eu pensei comigo aqui galera e pensei assim, pô mano eu acabei de achar o hack desse jogo Os mods desse jogo, agora vai ficar bom para gravar série mano Eu estava pesquisando, pesquisando, eu e o vilãozinho da rua procurando, procurando, acabamos achando E conseguimos, grande sócia, é, para quem não viu, olha aí no canal, não, eu acho que eu já até apaguei do canal Para falar a verdade galera, já até apaguei o vídeo, não lembro direito Galera, é da hora mano, dinheiro infinito, comprar Messi, todo mundo mano, meteu o louco lá na liga Que você está ligado, para quem assistiu o vídeo na época, era muito difícil de ganhar Agora com o nosso time mais forte, eu não vou mudar a dificuldade, eu vou deixar no difícil Que eu nem sei se tem jeito de mudar a dificuldade, vou deixar no difícil, tá ligado? E é isso aí mano, e galera, esse vídeo não é o que a gente vai jogar, beleza? Esse aí é só uma votação, para eu saber se eu volto, porque senão eu vou gravar vídeo à toa E ninguém vai querer assistir, demorou? Então, a votação, quem quer Dream League sócia, galera, deixa aquele like que já vai fortalecer Meta de 5 likes, quer dizer que quer a série, demorou? E deixa aí nos comentários galera, não se esqueça de deixar nos comentários lá Hashtag quero série, vai estar aí, hashtag quero série galera Deixa aí, hashtag quero série, se tiver pelo menos aí uns Ah, sei lá mano, se tiver um pouquinho já de comentário, quer dizer Que quer a série, também deixe seu like para estar ajudando, para mim saber Meta de 5 likes, sai esse vídeo, beleza? Eu ainda vou gravar ele galera, eu estou aí procurando um gravador de tela bom Porque está difícil, viu galera, está difícil Se quisermos deixar nos comentários um gravador de tela bom também, eu agradeço, beleza? Porque está complicado, mano, está muito complicado Eu instalei um agora, mano, eu quero desabafar agora, mano Deixa eu até olhar aqui no celular, aqui, dá um celular aí, produção Celular aí, cara A dever, a Sei lá como é que fala o nome, é um aplicativo ruim pra caralho Que eu instalei, as imagens estavam falando que era melhor de todos Que, sei lá, você conseguia desenhar na tela enquanto estava gravando Tá ligado? Isso eu sabia que não ia dar certo Só que o resto das fotos estava da hora, estava chique pra caralho Até parece que funcionava Instalei, fui gravar o primeiro episódio dessa série aí do Dream League Sócia Beleza, gravei Na hora que eu fui finalizar o vídeo, cadê o vídeo? Tomar banho, mano O cara não salva o vídeo na galeria do celular, tá ligado, mano? Então, galera, fica atento O único que eu sei que é confiável é o ADV, acho que é assim, mano AZ, AZ Records Esse é o confiante Só que eu não instalei porque, sei lá, mano No meu não funciona Mas do meu pai, de todo mundo que eu conheço Funciona que é uma maravilha Então eu espero que no seu também funcione Então é isso, galera Se era só uma votação Já deixe seu like 5 likes e hashtag Quero série Eu lanço a série, beleza? E também, galera Dia 8 do canal do meu amigo Saiu o especial De... Eu acho que foi o que bateu aí uns inscritos 50 inscritos, eu acho que é isso É muito foda, galera Eu vou estar Ajudando ele a fazer essa série Então vai no canal dele Gamer64.4 Que foi o que fez a cal comigo Que tá aí no... Que tá aí no YouTube, beleza? Que eu gravei no meu canal aí Que foi muito da hora E eu tô pensando em gravar em mais um Com mais gente Com o Vilãozinho da Rua Com meus outros amigos, beleza? Até os que não são YouTubers Os que são YouTubers Então é isso, galera E também eu quero deixar um salve aí Com o Vilãozinho da Rua O meu parça aí Que nós vai gravar uns vídeos muito loucos aí também Semana que vem Tem muitos vídeos novos, galera Só deixar a meta de 5 likes nesse vídeo Que vocês verão o que eu tô falando, beleza? Então é isso, galera Um beijo, um forte abraço aí Então é isso aí Falou e é mais